Olá, eu sou Daniele Portilho e esse é o sexto episódio da nossa websérie O que Muda na Didática com as Metodologias Ativas. Novamente com o nosso professor, autor Bruno Taranto Malheiros, que vai falar hoje um pouquinho sobre as bases das metodologias ativas, os fundamentos. É importante a gente conhecer o que são metodologias ativas e algumas estratégias e técnicas para que o professor conheça. E a gente queria também saber de você algumas dicas de literatura para que nosso público possa aprofundar um pouquinho melhor sobre isso. Então, quais são as bases? O que é metodologia ativa no seu conceito, na sua essência? Tem duas coisas que são muito importantes sobre essa definição de metodologias ativas. Primeiro, não é algo exatamente novo. Se a gente voltar lá na educação da Grécia Antiga, eles já utilizavam seminários e debates, por exemplo, para ensinar que são procedimentos ativos, apesar de não serem metodologias ativas. Uma metodologia é um conjunto de procedimentos, mas já eram procedimentos utilizados. E uma segunda questão é, por que atualmente vem se falando tanto de metodologia ativa? Vem se falando tanto pelo próprio entendimento de como as pessoas aprendem, pela clareza de que a reprodução de um determinado conteúdo, ela se perde assim que você não tem mais a necessidade de demonstrar a sua capacidade de repetir o que está escrito ou de repetir o que está dito. Mas quando você entende a aplicação de um conteúdo, essa aprendizagem é perene. Então, com isso que, eu diria, na última década, de forma mais intensa, se veio valorizar a questão das metodologias. E o que elas são? Então, de forma muito resumida, todos os métodos ativos têm uma coisa em comum. A certeza de que o aluno só aprende quando ele é capaz de aplicar em alguma situação prática aquela teoria, aquele conhecimento que ele absorveu. Ele vai aprender aplicando num projeto, ele vai aprender executando uma atividade no laboratório, ele vai aprender quando ele for convidado a falar sobre aquele assunto. Então, essencialmente, as metodologias ativas são a responsabilização do aluno pela aplicação daquele conhecimento numa situação prática. Sensacional. E com relação à literatura, além do seu livro, Didática Geral, recém-lançado, ganhador do Prêmio de Abutir Educação, quais outros textos, outros livros que você poderia indicar para o nosso professor ou para o nosso público que está assistindo? Existem diversos livros e, em especial, artigos que vêm sendo pesquisados, que vêm sendo trabalhados com pesquisas sobre a escolha do método de ensino mais adequado para uma determinada atividade. No caso da sala de aula invertida, por exemplo, a gente tem o livro que está aqui, do Bergman e do Adams, que falam sobre sala de aula invertida, os criadores dessa metodologia, talvez uma das mais discutidas dentre as metodologias ativas. Mas existem diversos outros, eu não vou citar um autor aqui para não ser injusto, mas você pode encontrar livros específicos para aplicação de metodologia na área de exatas, na área de humanas. Eu tenho até, inclusive, aqui, que a nossa editora LTC liberou recentemente uma nova sala de aula possível metodologias ativas na área de engenharia. Então fica a dica aí, você que é da área de exatas, já temos aí. E também engenharia as novas DCNs, novas diretrizes curriculares para o curso de engenharia, todas canceladas aqui pela BEND. Então fica a dica também, se você quiser saber mais sobre isso. E na área de saúde, você tem diversos livros que ensinam como trabalhar em laboratório. O método de aula laboratório é muito utilizado na saúde, pela própria essência do conteúdo que vai ser ensinado. Então tem opção de livros também falando sobre como usar o laboratório. É a nossa vedete do momento, gente. Então, se você quiser se aprofundar melhor, não deixe de conferir no site do GEM, e aqui embaixo também nesse site, se você quiser conferir outros títulos sobre o assunto. Então a gente se vê no sétimo episódio da nossa websérie. Professor, muito obrigada mais uma vez por compartilhar conosco os seus conhecimentos. Eu te agradeço, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.